E a quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma. Essa é uma data importante para os católicos, um período de oração e penitência. E a Catedral de Sorocaba realizou missas hoje para marcar esse dia. Acompanhe na reportagem. A catedral ficou lotada. Fieis que vieram para orar, pedir, mas também agradecer. A gente tem que agradecer a Deus pela vida, né? Por motivo que a gente está vivendo hoje. A data marca o início da quaresma, um período importante para os católicos. Deus nos criou do nada. E o nosso destino também é o nada, é o pó. Então, é a nossa origem e o nosso destino. Sinal de penitência de quem está disposto, pela oração, pelo jejum e pela caridade, fazer o seu processo de conversão. É uma data marcante em que muitos católicos fazem jejum e abstinência de carne. Com a imposição das cinzas, os católicos fazem uma profunda reflexão sobre a criação da vida. E assim, dão início à quaresma. Um período de 40 dias em preparação para a Páscoa. A ressurreição de Jesus Cristo. Um símbolo de renascimento e esperança. Para mim, é um dia de renascimento. Para mim, é isso. Renascimento na fé, poder fazer uma prece para todos, para o mundo, pela paz. Isso que interessa para a gente, que é católico. Este foi, inclusive, um pedido especial do Papa Francisco para hoje. Um dia de oração pela paz no mundo e contra as guerras. Para mim, se eu não vier, está faltando alguma coisa. Eu não sei como, nem tem como não vir à igreja. Na quarta-feira de cinzas, tem início oficialmente a campanha da fraternidade. Neste ano, o tema é Fraternidade e Educação. E o lema Fala com Sabedoria e Ensina com Amor. A proposta é incentivar a valorização da educação na sociedade. Para os católicos, é uma oportunidade única de reencontro pessoal com Deus e fortalecimento da fé. É um momento de fazer um sacrifício e para poder buscar o melhor mais para frente, sabe? É um momento de você pensar mais ainda, sabe? Para mim, é isso, a quaresma. É um momento de reflexão total. Nossa relação com Deus é fundamental. Nós todos precisamos de Deus. Nos tornamos muito insensíveis quando nós não temos Deus no coração. E nos tornamos mais fraternos, mais sensíveis quando Deus ilumina as trevas do nosso egoísmo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto